Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com um novo jogo de terror chamado Janitor Blitz onde é um jogo onde a gente vai entrar no fliperama abandonado e o bagulho, começa a acontecer os bagulhos extremamente atacados. Vamos dar uma olhada nisso aqui, parece ser muito interessante, acho que vai casar com as coisas que nós fazemos aqui no canal. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes de nós virmos, deixa o gostei e inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias um ao meio dia e outro às seis da tarde. Vamos ver isso aqui pessoas novo jogo então, Janitor Blitz parece ser muito bom, parece ser muito bom a entidade pode detectar a luz da sua lanterna. Entidade e aí começou né aí começou o ruim né dizem que o mal sinistro vive na floresta e que distorce o caminho de um viajante solitário como um buraco negro imundo eita buraco de esgoto é impossível saber o que há no fim do caminho até passar tem que ser claro do buraco né e olha lá encontro e ajuda opa, já estou sorto já no mundo caramba alguém, por favor meu carro, bati meu carro Deus do céu o único carrinho que Deus me deu ô Jesus ô Jesus e agora mano tá tá vamos procurar alguma coisa aí pô vou embora assim do meu carro ah meu carro bateu né não tem muito que eu possa fazer tem aquilo ali tem um negócio lá ó tem um carro aqui ó tem uma galera acampando aqui ó demorou, 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 demorou ô ô gente alô ó eu achei que tinha alguém no carro vai aqui né e aí dá pra pegar isso aqui então se faça a luz acordei no meu carro tinha batido em uma pedra acho que eu estava indo pra casa ainda bem que eu tinha levado junto aqui no momento da semana passada não teria como voltar pela estrada com a perna quebrada tem algo errado aqui essa maldita luz talvez eu consiga resistir ao seu chamado por mais uma noite eita dá pra pegar o cara tentou sobreviver aqui bravamente ah misericórdia mano tá o cara sofreu um acidentão brabo aqui rapaz eita errei gosto assim gosto quando é ruim caramba o que deve ter acontecido com o cara mano e olha lá o shift corre nós já descobrimos isso porque é padrão o jogo de terror né se o shift não correr então é uma coisa errada hum ai meu deus do céu ah vamos nessa né aí o cara entrou aqui no no esgoto do mario bróis ou é aquelas galerias abandonadas né não sei e ai mano essa luz tá piscando meio sus hein parece que tá fazendo um código morse até tá nós abaixamos aqui ah dá pra abaixar e dá pra arrastar entendi interessante interessante a ideia mais um carrinho abandonado e tá aqui ó aí ó na beira da estrada o arcade aí ó ai que bonitão vixe mas é um monte de carro aqui bagaçado meu deus caramba fliperamão simplesmente como roi ano cheio de carro cheio dos bagulho hum hum que da hora velho foi um fliperamão brabo mesmo mas e ai pelo título do vídeo é pra não entrar né mas nós vamos entrar porque nós é ruim vamos entrar aqui ó antes da queda ah vambora tô nem vendo vamos nessa remus arcade pô bizarro o lugar no meio do mapa tá tudo rodando tudo funcionando e ai investiga o fliperama ah como que tá as coisas aqui olha que bonitinho dá pra ganhar as coisinhas dá pra ganhar umas pelucinhas bonitinhas aqui olha que bonitinho pô eu pegaria um desse pra mandar fácil ah e ai hum tem coisa pra cá vamos ver uma chavona ah então tem um certo inventário aqui os irmão ruim e isso aqui está quase no fim da minha primeira semana na emus eu vivi aqui quando era criança então a sensação é bem surreal todo mundo é legal exceto o ryan ele parou de cuidar da cafeteria e passa o tempo todo no salão principal dizem que ele anda resmungando besteiras como ele viu a luz e todos nós vamos acabar debaixo dos lençóis não entendi qual que é o problema dele né que muito provavelmente ele deve ter visto o ruim e ai o ruim pegou ele né não é aqui não é isso aqui mas provavelmente é isso aqui ah então tem que clicar no negócio ah como é a porta verde abriu a porta verde o chaveiro verde né indicando ali o negócio ah e ai tamo no fliperaminha aqui brabo ah que da hora velho vai vamos lá vamos ver o que mais nos espera nesse meme maker aqui ah pra variar né os fliperamas que são podre né que não funciona hum mas não dá pra jogar nenhum aí não não dá pra bater um um metal slug aí não um street fight se bem que eu não sou muito fã de street fighter né ah também trancado tá tudo lixo parece que o negócio ainda entre aspas funciona mas as portas estavam bloqueadas estranho né não jogue falou pra eu não jogar mas o que nós vamos fazer inserir três moedas tá onde nós começa aqui a f hum hum ok gostei do negócio tá por enquanto hum ok tá interessante é o jogo dentro do jogo eu entro no negócio e e e nível sei lá e é o ruim o ruim tá contido ali preso de boassa né nooooss ah e abriu ali pra cima deixa esse bicho preso aí pô mas eu não quero pegar essa chave não moço não quero pegar essa chave não vai abrir o ruim ali no meio eu tenho que abrir o ruim né eu tenho que abrir o ruim não é o jeito né vai vamos sortar o ruim aí eita lasqueira pouco esperto eu tava no jogo ainda hum e aí o que que foi isso alô olá olá eu acordei o ruim do fliperama vambora 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 por favor já vi já vi já já comprei o desafio do alec aqui já pode esquecer de ir embora né ah e vambora né haha vamo que vamo oh deus do céu deus meu deus pai ficou mexendo com essas coisas core para com isso e olha lá mais outro flipera minha oh oh Oh, meu Deus! Estou prevendo a cagada. Estou ouvindo ali, ó. Ele está bem ali do lado. Me cera três moedas. Mas eu não quero jogar mais. Eu estou com um certo medinho. Ah, chamo três moedas. Vai, vambora, né? Nível escritório. Ah. Eu estou na exata representação. Ai, meu Deus! Olha lá, olha lá, olha o ruim lá, ó. Que da hora, velho! Então, Coisa, eu não tenho... Eu não tenho... Ah, já eram minhas moedas? Aparentemente, sim. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, viu? Fazer o quê? O ruim é grosso, o ruim é mau. Ele é mau e cruel. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí, ele é louco. Ele é maligno. Ele não está nem aí para ninguém. Vambora, né? Vai. Podemos jogar de novo? Hum... Tá, agora que ele não está ali... Oh, meu Deus do céu! Olha esse negócio voando atrás de mim! Que desgraça! Mano do céu, que jogo louco! E lá vamos nós. Tá. Estou controlando o menininho aqui, o menininho Playson. Olha só! Então temos... Um meme maker... Um sós... Ahn... E temos um ruim sorto aí. Caramba! Daora demais! Onde ele passou? Ele estava ali dentro? Eu nem vi. Eu juro que eu não vi. Hum... 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 Ahn... Maravilhoso! Aonde eu estou me enfiando, né? Meu Deus! Hum... Ai, vou tomar um susto. Agora vai ser a hora do susto, né, molecada? Agora é a hora que o Cory grita. Ai, Deus do céu! Olha que ansiedade! O jogo do inferno, viu? Ahn... É mais um bagulhete! Hum... 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 Caramba, lugarzinho grande! Não achava que era tão grande assim não, meu Deus! Nossa, mas está arrastando um corpo aqui que nós viu. Ai, Deus! Ah, cai aí! Encontra o caminho para avançar. Hum... Hum... Tá. Estou entendendo. O bagulho é louco. Estou curtindo. Caramba! Ideia diferente, vamos por assim, né? E aparece o ruim, aí vai as coisas. Uma da hora! Pessoas, ó! O jogo é grande. É um jogo completo. Se vocês quiserem, a gente pode continuar trazendo mais coisas e tudo mais. Se vocês curtirem a parte aqui, ou a gente faz um resumão da história se vocês quiserem também. Ó! Deixa... Vou deixar na mão de vocês, povo! Se vocês escolherem, nós faz! Obrigado, gente! Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Se vocês não perderam mais nada com isso daqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas! Eu me desprezo de vocês e até a próxima!